A gente fala agora sobre a ferrovia. A ferrovia Malha Oeste, um dos principais eixos ferroviários do Mato Grosso do Sul, enfrenta o abandono, gerando prejuízos econômicos, riscos nas rodovias, além de afetar a competitividade do Estado. Acompanhe a reportagem. Em estado precário, o trecho de 1.625 quilômetros que liga Mairinque, em São Paulo, a Corumbá, no Pantanal, passando por Três Lagoas, está sem operações regulares desde 2023, quando a CelurMittal fechou o último contrato com a empresa Rumo. Sem perspectivas claras de uso contínuo, a ferrovia foi relegada, apesar da sua importância estratégica. Robert Valplassi, coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e Mato Grosso do Sul, relata que a fusão da LL com a Rumo em 2015 marcou o início de um processo de desativação gradual da Malha Oeste, que perdeu clientes e investimentos ao longo dos anos. Desde esse ano aí, a gente foi perdendo cada vez mais a relevância no transporte ferroviário. Os poucos clientes que nós tínhamos foram totalmente abandonados pela ferrovia, que priorizou o corredor da Malha Norte, onde ela alega que tem mais recursos. A ausência de transporte ferroviário impulsionou o uso das rodovias do Estado, como a BR-262, que hoje, segundo o levantamento do sindicato, apresenta tráfego de aproximadamente 7 mil caminhões por semana. Devido à desativação da ferrovia, hoje os produtos exportados de Três Lagoas são escoados pela rodovia, já que a ferrovia está nesta situação abandonada. Esse fluxo elevado não só sobrecarrega a malha rodoviária, como aumenta o índice de acidentes e o custo do frete. Isso daí foi muito prejudicial com o Estado, onde você tem as estradas hoje, praticamente elas estão quase que esgotadas, saturadas, a gente vai falar assim, né? Há uma saturação muito grande nas rodovias do Mato Grosso do Sul, principalmente entre Três Lagoas e Campo Grande, que ocorre um tráfego semanal de 7 mil carretas, segundo o levantamento do próprio governo do Estado. Isso daí não é diferente entre Campo Grande e Ponta Porã. Então, eu acredito que, para aliviar isso, não adianta só duplicar, a gente teria que reativar a ferrovia Novo Oeste, podendo aliviar esse transporte, porque são cargas típicas ferroviárias, como celulose, combustível, tudo o que a gente já transportou um dia e foi abandonado pela ferrovia. A situação tornou-se tão crítica que a reativação da ferrovia é apontada como uma solução urgente para reduzir o custo Brasil, termo que se refere aos elevados custos logísticos e de infraestrutura no país. O governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, desenvolveu um plano que prevê a renovação antecipada da concessão da Malha Oeste para evitar a expiração do contrato com a Rumo, prevista para 2027. A proposta em análise no Tribunal de Contas da União contempla a prazo de 30 anos na concessão, além de um acordo de indenização da ferrovia para a conexão com a Malha Paulista. Apesar do avanço no projeto, há incerteza sobre soluções e os valores de intervenção, que impactam diretamente o interesse dos investidores. Como Malha Oeste, encontra-se num processo avançado, sendo que deve ser concluído até abril de 2025, mas isso não tem nenhuma garantia. Atualmente estão sendo feitos uns estudos para o valor da indenização e cabe a nós ver se valores da indenização se vão ser corretos e procurar garantir, junto com as forças políticas, o governo do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, garantir que esses recursos da indenização fiquem para a recuperação da ferrovia que está abandonada, diminuindo o valor de investimento de um futuro operador. As operações da ferrovia Novo Oeste, que operam em Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá, pela Vitola Métrica, foram suspensas em julho de 2023, onde a gente tinha o nosso último contrato, o Carcelor Metal, e ele foi rompido. Desde então, a empresa Rumo vem indenizando, pagando, para o Carcelor Metal, para operar pela rodovia. Com a reativação, a ferrovia poderia contribuir para o escoamento de produtos essenciais, como a celulose produzida em Três Lagoas, e aliviar o tráfego intenso nas rodovias. Com a instalação da fábrica de celulose da Suzana em Ribas do Rio Pardo, e futuramente da Bracel em Água Clara, deve aumentar a demanda de transportes de madeira e celulose, o que destaca a urgência de reativar a ferrovia para evitar sobrecarga ainda maior nas estradas. Enquanto não se define o futuro da ferrovia, o cenário é esse, de abandono e mato tomando conta da linha férrea, inclusive no trecho do contorno ferroviário construído em Três Lagoas. Por enquanto, o barulho do trem fica no passado, e a sinalização de pare, olhe e escute, lá vem o trem, e isso fica para o futuro.